Imagine-se transportado para as exuberantes florestas da Índia, onde a vida selvagem reina soberana e o perigo espreita em cada sombra. É neste cenário de beleza e perigo que se desenrola a história do temido demônio de Champavit. No coração da densa selva, uma tigresa majestosa, mas terrivelmente mortal, assumiu o título de Edemônio de Champavit, causando pânico e desespero entre as comunidades locais naquela comunidade. Sua reputação como a maior caçadora de homens da região era incontestável, deixando um rastro de destruição e luto em seu caminho. Mas como uma fera comum se tornou um verdadeiro monstro devorador de vidas humanas? A resposta reside nas profundezas da história da Índia, onde a relação entre homens e tigres sempre foi marcada por um respeito frágil e um medo constante. Reza a lenda que o demônio de Champavit começou sua trajetória como uma tigresa comum, habitando as vastas florestas entre Champavit e Pali. No entanto, algo mudou nessa criatura. Talvez fosse o desaparecimento de suas presas naturais, ou até mesmo a invasão cada vez maior do homem em seu território. O que quer que tenha sido, a tigresa logo descobriu que os humanos eram presas fáceis e abundantes. Seu reinado de terror começou lentamente, com ataques esporádicos que deixaram as comunidades locais em alerta. Mas conforme o tempo passava, sua audácia e crueldade cresceram. Ela se tornou uma verdadeira caçadora de homens, atacando sem piedade quem quer que cruzasse seu caminho. As histórias sobre o demônio de Champavit se espalharam como fogo selvagem, ecoando nas aldeias remotas e nas cidades distantes. As pessoas daquela localidade viviam com medo constante, evitando as áreas onde a tigresa havia sido vista pela última vez. Mas apesar dos esforços para capturá-la ou eliminá-la, o demônio de Champavit continuou a desafiar todas as tentativas de detê-la. Caçadores corajosos se aventuravam na selva, armados com suas melhores armas e estratégias, mas sem sucesso algum. À medida que o demônio de Champavit continuava seus ataques, a tensão na região atingia níveis insuportáveis. As comunidades locais viviam sob um constante estado de alerta, com medo de sair de suas casas e enfrentar o perigo iminente que pairava sobre a selva. Cada ataque da tigresa deixava cicatrizes emocionais profundas naqueles que sobreviviam e naqueles que perderam entes queridos para as garras da fera. Famílias inteiras foram devastadas, e o desespero se espalhou como uma sombra escura sobre a paisagem. Enquanto isso, os esforços para capturar ou matar o demônio de Champavit pareciam ser em vão. Caçadores experientes e equipes de busca organizadas se aventuravam na selva, mas a traz apenas um rastro de morte e destruição. Foi então que Jim Corbett, um jovem caçador conhecido por sua habilidade e coragem, ouviu falar do terror que assolava a região. Determinado a enfrentar o desafio, Corbett partiu em uma jornada perigosa para caçar a fera e libertar as pessoas do do medo. Sua jornada o levou por trilhas perigosas e densas florestas, onde ele enfrentou não apenas a fúria da natureza, mas também seus próprios medos e incertezas. Mas Corbett estava determinado a ter sucesso, não apenas por sua própria glória, mas pela segurança e bem-estar das pessoas que ele jurou proteger. O confronto final entre Corbett e o demônio de Champavit foi uma batalha épica de vontades e habilidades. Enquanto a tigresa investia com ferocidade, Corbett mostrou uma calma e destreza impressionantes, utilizando toda a sua experiência e conhecimento para enfrentar o desafio. E então, num momento de coragem e determinação, Corbett finalmente conseguiu derrotar o demônio de Champavit, pondo fim ao reinado de terror que assolava a região. Sua vitória não apenas trouxe alívio para as pessoas, mas também se tornou uma lenda que ecoaria pelos séculos vindouros, lembrando a todos do poder da coragem e da determinação humana diante do perigo. Por fim, as pessoas daquela comunidade conseguiram ter paz e viver em suas vidas novamente.